Música Bem-vindos ao Magic Prado Press Special e no programa de hoje, nesses tempos de Covid e quarentena, acabaram as revistas que são lançamentos na Marvel, que eu tinha comprado antes de entrar em quarentena, então resolvi ir para um Marvel de universo paralelo, mas que não são de super-heróis, que é o universo Star Wars, e aqui eu estou trazendo para vocês a minissérie do Lando e os encadernados com as mensais de Star Wars, que já foram publicadas em edições mensais, mesmo em fascículos, e depois estão sendo encadernados, e aqui são as edições número 33 a 49, da mensal dos personagens que foram lançados entre 2017 e 2018, e são três arcos, ou dois arcos e vários one-shots, e a minissérie do Lando, que tem cinco partes, foi publicada originalmente em cinco partes nos Estados Unidos, em 2015. Uma série legal, acho que no geral as histórias do Star Wars, elas estão, como vídeos, vocês devem ter visto, elas estão mais ou menos, as edições especiais que fogem dessa minissérie, da continuidade de Star Wars, que tem que estar dentro dos personagens, elas são melhores, e Lando é uma delas, pelo menos ela é divertida. Ela tem os roteiros do Charlie Soul, com os desenhos do Alex Manive, e as cores do Paul Montes. O Charlie Soul aqui, era um período que ele, não lembro se ele tinha acabado de entrar no Demolidor, ou era um pouquinho antes de entrar naquela fase do Demolidor, que foi bem legal, terminou agora, nos encadernados do personagem, e aqui a gente vai acompanhar, obviamente, o Lando Caríssimo. E se a gente está falando sobre o Lando, a gente está falando de picaretagem, a gente encontra ele nessa colônia imperial, tentando pagar suas dívidas com o senhor do crime, fazendo várias, praticando vários golpes, independente das pessoas que ele está golpeando, no caso, uma das soldadas mais de alta patente do império. Essa aqui é só para dar uma introdução, só para dar uma abertura do real motivo, da real aventura que a gente vai acompanhar, que é o Lando Caríssimo, junto com uma historiadora, e o seu fiel ajudante, com um computador na cabeça, precisando roubar um iate imperial. Dentro do iate imperial, ele, tudo que estiver dentro do iate imperial é deles, para eles venderem o que eles quiserem e tal, e lucrarem com isso. Mas, claro, que sempre tem alguma coisa por trás. E o iate imperial, a gente descobre que é o Palpatine, e o Palpatine contrata um caçador de recompensas para ir atrás do Lando e do seu grupo. Ele quer recuperar esse iate, ou pelo menos destruir o iate, para que eles não caiam, os itens que tem lá dentro não caem em mãos erradas, ou em mãos diferentes da dele. Dentro, obviamente, tem alguma coisa bizarra, e são uma coleção cifre, além de outras coleções que a gente encontra. Bem divertida a história, a gente tem praticamente um museu de obras raras do imperador, Star Destroyers aparecendo, Lando fazendo suas peripécias e fugindo dessas naves mortais, numa aventura divertida, com bastante ação, e com algumas reviravoltas de roteiro. Os desenhos, eles são legais, né? O Alex Maliv tem arte muito boa, mas aqui nessa minissérie Star Wars, não sei, a arte do Alex Maliv não é tão legal quanto normalmente há nos quadrinhos que ele faz. a ideia das revistas seriadas de Star Wars, elas estão muito pautadas nos filmes, em tentar trazer uma... se aproximar ao que é a caracterização dos filmes, aos personagens, e a arte do Alex Maliv se aproxima, mas ela não faz o mesmo papel, ela não é tão bonita assim, quanto a arte do Salvador La Roca, que está em toda a série de Star Wars. Aqui, vindo já para os encadernados Star Wars, a gente tem Entre as Estrelas, Cinza de Jedha, e Motim e Moncala. Entre as Estrelas, é o finalzinho da fase do Jason Aaron, as últimas edições que o Jason Aaron estava trabalhando com Star Wars. Jason Aaron é um autor muito legal com o Thor, mas que patinou bastante nos Vingadores, e aqui na série de Star Wars, ele não apresentou nada muito interessante. Parece que ele... fica pisando em ovos, porque ele não pode modificar essencialmente nada, e ao mesmo tempo trabalhar com os principais heróis do universo de Star Wars, A Princesa Leia, o Chewbacca, o Han Solo, o Luke Skywalker, lá os dois, o R2-D2-C3PO, então não consegue fazer muita coisa com isso. Não tem muito pano para manga, para desenvolver. Ainda assim, nesse final de fase, ele apresenta algumas histórias divertidas. São praticamente compilado de histórias independentes, mostrando os heróis com aventuras próprias em pequenos grupos. A primeira é o Luke e a Leia numa ilha deserta, quase a Lagoa Azul, com os dois irmãos, antes deles descobrirem que são irmãos. Tem uma história com o Lando Calrissian, especificamente, divertidinha, contrabando, obviamente. Sempre Lando Calrissian com contrabando. Uma história do Han Solo, levando um Hutt de um ponto a outro, amando dos rebeldes. E acho que a história mais divertida foi a dos dois robôs, o C3PO e o R2-D2. No caso, o C3PO tinha sido sequestrado, ele estava preso pelo Império. E o A2-D2 bola um plano sozinho, para libertar o amigo. É a história mais legal de todas essas, desse primeiro encadernado. E tem outras também, além de um anual, que é outro desenhista, com histórias da Leia, junto com o Han Solo, no caso. O segundo e terceiro encadernado, que eu vou falar, em Cinzas de Jedha, em Montin, em Cala, tem os textos do Kilion Gilliam. E ele é bem mais interessante. Eu acho que o Kilion Gilliam conseguiu fazer, trabalhar com todas essas limitações, de uma forma muito mais interessante, em dois arcos. São arcos completos, arcos de seis partes. O primeiro se passa em Jedha, faz várias referências a Rogue One, ao grupo que morreu em Rogue One, e as consequências de Jedha, que o Império deixou para aquele planeta, ou para aquela lua, na verdade. O Império está explorando bastante a lua de Jedha, porque ele tem muita reserva dos cristais Khyber, que é a base para os sabres de luz, mas também é a base para a arma mortal da Estrela da Morte. A gente sabe, os heróis não, mas a gente sabe que é para a segunda Estrela da Morte, que eles estão preparando. E aí tem uma história que vai juntar a Leia, junto com os guerreiros do Sol Guerreira, aqueles guerrilheiros sobreviventes do Sol Guerreira, que ele já está morto nessa época, eles vão bolar um plano para evitar que os cristais Khyber sejam explorados. Enquanto isso, a gente acompanha o Luke numa jornada própria, dentro do templo Jedi, ou remanescente do templo Jedi, do planeta, da lua de Jedha. Eu sempre falo planeta, mas é a lua de Jedha. Nessa primeira história também tem a apresentação de dois antagonistas, o comandante Kachar e a rainha Trios. Esses dois personagens, eles vão aparecer com maior importância nas edições seguintes, ligadas com os... onde o Kyrion Gillian está fazendo os roteiros de Star Wars. legal, está bem divertido, eu achei bem... me emocionou bastante a história, eu senti uma ação muito bem desenvolvida. E tem toda essa arte que é muito pautada numa ideia cinematográfica, os enquadramentos, eles têm todos os enquadramentos de filmagens, ou então emulando o que a gente está assistindo um filme. O segundo encadernado do Kyrion Gillian, ele se chama Motim Moncala e vai se passar em Moncala com os Mon Calamari. A ideia é que os rebeldes estão tentando fazer uma... tentando trazer os Mon Calamari para a Aliança Rebelde, para aumentar a sua frota, para aumentar o seu exército contra o Império, mas para isso eles têm que desenvolver um plano de resgate do antigo rei dos Mon Calamari, que está preso há mais de 20 anos, desde que o Império se transformou no Império e está perseguindo todos os planetas. Também é uma história bem legal, é uma história essencialmente de resgate, mas que vai passar por outros gêneros narrativos, que funciona muito bem, trabalhando todos os personagens de uma forma interessante. Eu acho que vale a pena uma menção honrosa para os personagens específicos aqui de Rebels, que faz um spin-off, é um spin-off, é um easter egg, eles estão aparecendo nesse quadrinho só, mas quem sabe o Kyrion Gillian não traz os personagens de Rebels, talvez de Clone Wars, em edições futuras. Eu estou torcendo bastante. Eu sei que o próximo encadernado, que tem as edições 50 e 55, já está em pré-venda, acho que vai sair lá para junho, isso não se dá problema, todo esse problema do coronavírus, atrasos e tal, mas Star Wars continua firme e forte, a Panini continua publicando, e espero que ela publique sempre nos encadernados, em capa cartonada e não capa dura, porque os capa duras eu estou abandonando sem peso na consciência, é caro para caramba, eu quero ler as histórias mais impossíveis, completamente impossíveis. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não sei se vocês estão acompanhando Star Wars, a série Star Wars ou não, mas esses foram os últimos encadernados lançados aqui no Brasil desse universo que também pertence à Marvel, as três edições de Star Wars, essa edição de Lando, todas as revistas Star Wars desse novo universo expandido, eu estou comentando, ou todos os capa cartonada, estou comentando aqui em vídeos que já saíram ao longo dos anos, então procurem, e se vocês gostam de Star Wars e não gostaram dos últimos filmes ou pelo menos do último específico, esse aqui se passa com os heróis clássicos e mesmo com os roteiros do Jason Weron pisando em ovos para não, não produzindo nada muito relevante, os roteiros agora do Kirong Gillian estão bem interessantes, bem divertidos, são aventuras que eu sei que não vai transformar o universo Star Wars, porque ainda assim ele está restrito àquele período cronológico entre o quarto e o quinto filme, mas, ele consegue produzir alguma coisa legal, eu vou ficando para aqui, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gaudio, falo sobre filmes e séries, e compartilhe esse vídeo, atinja outras pessoas que gostam de Star Wars e não leem tantos quadrinhos assim, e que mais? Ah, acessem, se vocês forem fazer compra pela Amazon, acessem pelo link, ajuda bastante o canal, e acho que é isso, comentem nos comentários, a gente conversa por lá, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos,